Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Opsenora Included e para falar rapidinho a respeito da próxima atualização que vem aí no One, tá? Por que rapidinho? Por que eu não vou adentrar, falar sobre tudo que vai? Porque o jogo tá crashando o tempo inteiro, então eu tive que desabilitar todos os mods e mesmo assim o jogo tá crashando, tá? Tem que esperar estabilizar um pouco mais aí para eu comentar melhor com vocês a respeito disso. Mas vamos lá, rapidinho. O que tá acontecendo? Aqui nas estações temos uma nova estrutura chamada Analisador Botânico. Ficar aqui nele, ele consome 480 watts, requer a operação de um duplicante e o duplicante tem que ter conhecimento em agricultura, né? Ele tem que ser bom aí em agricultura, produz bastante calor e o resto normal, né? O que que essa estrutura faz? Essa estrutura, ela vai ser responsável por analisar semente estranha. Aí você fala, ué Marcelo, semente estranha não tem no jogo. Pois é, não só não tem no jogo ainda, como nem no debug você consegue encontrar essas sementes ainda, tá? Ela nem tá disponível ainda porque são várias classes de sementes diferentes. Então o que que eu fiz? Pra gente fazer um teste rápido aqui, poder conduzir alguma coisa aqui pra vocês entenderem, por que que tá cheio de vagalume aqui? Porque agora a radiação que causa, como é que eu posso dizer? A mutação, né? É uma mutação gênica que a radiação tá causando. Por isso que eu enchi de vagalume aqui dentro. Eu não coloquei planta do frio pra não baixar a temperatura, tá? Então eu coloquei um monte de vagalume aqui dentro. Então o que acontece? Você tem uma pequena chance de, durante o processo de colheita, eu dei uma olhada nos arquivos do jogo aqui, né? Nos códigos do jogo. E pelo que eu vi, essa chance é de mais ou menos 3% no momento da colheita, independente da quantidade de radiação. Tá? Então se tiver um pouquinho de radiação, ou se tiver muita, apesar que muita radiação não pode, porque agora a planta, ela não cresce mais no ambiente acima de 500 de radiação. Pelo menos o caniço não, né? Todas as plantas decorativas agora parece que elas estão com um limite de zero, né? Então elas não aguentam nada de radiação. As plantas decorativas, quer ver se eu até pegar um aqui? Só pra gente já... Deixa ele aqui. Elas não aguentam nada de radiação, tá? Qualquer nível de radiação, elas já não crescem mais. Talvez eles vão aumentar isso aqui, né? Eles vão mudar pra ter alguma referência aqui, né? Mas por enquanto elas não aguentam nada de radiação mais, beleza? Mas enfim, o caniço, pelo menos por enquanto que eu vi aqui, eu não estou olhando as outras porque está crachando, como eu já falei, ele só aguenta até 500 de radiação. Então esse é o máximo que ele vai aguentar um ambiente com radiação. E aí durante esse processo você tem 3% de chance de colher uma semente estranha. Essa semente estranha, o seu duplicante responsável pela agricultura, ele vai carregar ela até o analisador, tá? Igual o Atila está fazendo aqui agora. Pra vocês terem uma ideia, eu já estou aqui já 15 ciclos já, até agora eu só dropei uma semente estranha, que já já eu mostro pra vocês aqui. E agora acabou de dropar outra. Vou soltar aqui o Atila, vamos acelerar o máximo aqui possível. Ele coloca a semente estranha ali e ele começa a análise, tá vendo aqui, automaticamente ele começa a análise e aí vai aparecendo aqui, eu acho que vai aparecendo as outras plantas depois. Conforme vai dropando as sementes das outras plantas, vai aparecendo. Essa semente aqui de cima, ela teve uma característica que é chamada frutos suculentos. Essa característica ali, ela precisa de 25 de radiação pelo menos por ciclo, né? Usa 25 de fertilizante, 25% mais fertilizante. Olha lá, dropou a semente, vamos ver o que ela faz. Espero que não seja a mesma. Exuberante. Olha lá, interessante. E vamos cancelar isso aqui. Cancela. E todas as sementes com traço gênico aí, inclusive eu acho que mais pra frente os duplicantes também vão ser alterados por radiação. Estou botando minha mão no fogo por isso, tá? O que acontece? Agora que na hora que você vai escolher o caniço, ele te abre opções aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Então agora o caniço tem o exuberante, ó. Tá vendo? As outras não tem. As outras tá tudo original aqui, ó. Eu não vou ter paciência pra ver uma por uma, eu vou esperar soltar no debug as sementes, mas aqui agora tem essa característica exuberante, ó. Essa planta possui uma mutação com variante gênico que eu chamo de exuberante. Ela precisa de 25 de radiação por ciclo. Ela tem menos 75% de vida. Usa 50% mais fertilizante. E a colheita bônus dela é mais 4kg de pilha podre. Ou seja, ela vai produzir também terra, né? Ela vai produzir 4kg de terra. Infecção alimentar na colheita mais 10 mil germes. E ela precisa estar no escuro, olha aí. Interessante, hein? Vamos plantar ela. Essa daqui, o que tá acontecendo? Vou até soltar a pausa aqui, já já eles vão vir plantar, vamos acelerar. E aí eles já vão crescendo ali, né? Ela precisa de mais 240kg por ciclo. Ela tá já produzindo ali germes? Não. Olha, ela fica com essa característica tipo fedendo, ó. Ela fica fedendo, fica saindo um cheirinho. Deixa eu até tirar a velocidade pra gente ver mais devagar. Olha lá, ela fica fedendo. Tá saindo um cheiro ruim dela. E eu acho que na colheita vai sair os germes. Essa daqui, frutos suculentos, ela tá bugada. Por quê? Essa característica dela é autocolheita. Tá vendo lá? Autocolheita no final. Só que quando ela chega em 100%, ela não tá dropando o caniço. Ela não tá dropando o caniço. Essa daqui, a característica dela, além da fibra de caniço, ela vai gerar 10 mil germes, ó. E tá escrito que ela vai gerar também pilha podre, né? Mas aqui não tá mostrando, não. Vamos acelerar e aguardar aqui. Olha a rapidez que ela tá crescendo. Olha isso. Ela vai passar a outra aqui, ó. Por que que ela tá crescendo tão rápido? Eu não lembro qual que é a característica dela aqui. Não tem nada ali dizendo que ela cresce mais rápido. Olha, cresceu. Vamos pôr devagar aqui. Olha lá. Pilha podre. Quantidade? 4 quilos. Fora o caniço. E fora uma semente de caniço exuberante. Então, eu posso plantar mais uma aqui já. É, no caso, eu não posso, né? Por que que eu não posso? Tá, e se eu pegar aqui, copiar e colar aqui? Não. Ah, não. Caniço exuberante é ele. Ele dropou semente de caniço normal. Ah, tá. Então, a chance não é de dropar a mesma semente. Ah, caramba. A chance não é de dropar a mesma semente. Muito interessante, né? Eu vou esperar sair um update mais estável, né? Que a gente possa ver todas as sementes e tudo mais. Pra eu mostrar pra vocês com calma. Mas eu já queria mostrar pra vocês que isso é muito interessante. É muito bacana, tá? Vai ser muito legal o que vem aí. Marcelo, o que mais que tá vindo? Eles fizeram uma alteração no reator de pesquisa, tá? Levantaram mais a temperatura do vapor. Levantaram mais a temperatura máxima que ele aguenta antes de explodir. Colocaram novas animações de explosão nele. Mas no fundo, ainda é o mesmo, tá? Não mudou nada. O que vai ser bem interessante na próxima atualização vai ser esses esquemas aqui da semente, beleza? Tá dito aí. Quando ficar mais estável, eu faço outro vídeo. Tá prometido. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.